Professor, eu tenho acompanhado as suas lives, parabéns pelo empenho, é importante a gente reconhecer que nunca um coordenador do exame de óleo, aliás, nunca ninguém da direção do AB empregou tanto empenho, tanto tempo, tanto esforço para esclarecer, orientar os candidatos, isso é inédito, nunca aconteceu antes, então isso é extremamente importante para os candidatos, ainda mais num momento crítico como esse, na hora da dificuldade que o homem mostra a cara, não é isso, professor? Exatamente, mas esse é o desafio, Maurício, esse é o desafio que nos é imposto, eu tenho muitos compromissos com aquilo que eu assumo, inclusive outro dia estava revendo que me mandaram uma entrevista que eu dei nos primeiros dias que tomei posse, uma entrevista que foi veiculada inclusive na TV Justiça e está disponível ainda no YouTube do Conselho Federal, onde eu firmei esse compromisso. Não sabia que seria tão desafiador, mas dentro das nossas capacidades e possibilidades aí que a vida tem nos permitido, nós temos cumprido que é exatamente o compromisso de aproximação, não só com os candidatos e candidatas, mas também fazer essa interlocução com aqueles que se dedicam a preparar os candidatos a prestar o exame de ordem. Isso, na medida do possível, mais uma vez, repito, porque é preciso também ter a compreensão pelos tempos que vivemos, então, na medida do possível, tenho me dedicado a fazer isso. Perfeito, professor. Professor, vamos para o assunto palpitante do dia, não sei se chegou até o senhor a informação da prova da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que foi aplicada hoje e está circulando na internet aí uma série de vídeos de aglomerações, que gerou aí, tem gerado em outras críticas de candidatos, críticas de professores, e é uma preocupação que se projeta para o exame de ordem, a gente sabe o porquê, medo da pandemia. Te pergunto, na minha visão, na minha visão, não sei se é do senhor, pelos protocolos que a FGV adotou, não só de segurança sanitária, de máscaras, face shield, enfim, os objetos de segurança, mas também a questão da entrada no local de prova, o prazo foi elastecido. Você acha que é o suficiente para evitar aglomeração, evitar os problemas que a gente viu hoje na PRF? Você acha que isso, de repente, pode ser melhorado? Enfim, a OAB está atenta a isso, como é que isso vai ser pensado? Ou, do jeito que está, está bom, vai ser controlado? Não, sem absolutamente nenhuma dúvida, nós faremos um exame com um número de candidatos considerável. É superlativo o número, nós teremos, certamente, algo em torno de 200 mil candidatos fazendo a prova. No entanto, quando você traz a comparação, eu não sei quem faz a gestão do concurso para a PRF, mas, pelo que eu consegui depreender de todas as informações que eu li acerca da prova, e vi, sim, testemunhos quanto a essa aglomeração. Mas a prova da PRF, ela envolveu 600 mil candidatos, né? Três vezes o que nós pretendemos reunir no próximo exame de ordem. Professor, eu acho que nessa, exatamente, a informação, se eu não me engano, tá? Eu vi em vários sites, inclusive, essa prova agora, acho que foram 304, né? E a prova da PF, que vai ser dia 23, se eu não me engano, são 321. Acho que a informação que tem circulado... Então, é, acho que truncaram a informação, me trouxeram exatamente esse número. Talvez dois concursos de vão. Ainda assim, é uma diferença ainda grandiosa ter 100 mil candidatos a mais em um exame. Mas nós estamos, sim, atentos a tudo isso, inclusive com o compromisso de aumento do número de locais de prova. Isso não altera a quantidade de polos, de cidades polos, onde nós faremos a prova. Mas nós aumentaremos, sim, o número, onde for necessário, o número de ambientes para que a prova se realize com todos aqueles protocolos. A experiência que nós vivemos, é claro que foi uma experiência atingindo um número menor de candidatos, que foi ali em torno de 60 mil candidatos em dezembro, na segunda fase. Mas estamos, sim, atentos a tudo isso. E assim, Maurício, eu vejo muito você e outros colegas que se dedicam a esse preparo, defendendo o exame. Isso é muito importante para todos nós, defendendo a realização do exame. Que ao contrário de uma pequena maioria, que ainda são críticas quanto à desnecessidade desse exame agora, nós temos aí uma esmagadora maioria que necessitam realizar o exame. E nós não só por isso realizaremos o exame. Realizaremos porque nós temos o dever institucional de realizar o exame. Claro, atento a todas as responsabilidades que nós devemos ter contra essa aplicação, mas também para oportunizar não só que nós atendamos ao nosso ofício, mas também para que se permita aqueles que dependem do exame de ordem para definir o caminho de suas vidas. Sim, né? A gente está o quê? A última prova objetiva foi há um ano e três meses. Um ano e três meses atrás. Um ano e três meses atrás, então esse pessoal precisa tocar a vida, resumindo isso. Professor, então pela sua fala eu consigo depreender que pelo menos a ordem nesse momento está convicta da aplicação da prova. Eu acredito que o único empecilho, e a gente não pode deixar de considerar, seria uma reversão do quadro, porque hoje a gente está vivendo um quadro de queda no número das contaminações, mas se houver uma reversão, o risco de não ter a prova existe. Mas diríamos hoje, assim, personalmente, na sua opinião, quantos por cento de chance de ter prova? É um chute, né? Eu sei que é uma coisa... Para mim, não, veja, eu não vou arriscar esse chute, com o perdão do seu convite a arriscar, mas nós estamos há um pouco mais, há poucos dias a mais de um mês para a realização da prova. Nós temos aí as curvas com vetor indescendente em todo o país, e não me compreendam mal, isso é o que quem mostra realmente são os telejornais, a imprensa escrita também, que nós teremos um quadro talvez similar, ou um pouco melhor, e assim Deus há de permitir, até porque nós estamos, ainda que em alguns estados a vacina ainda esteja muito atrasada, nós já teremos um quadro de vacinação também mais avançado. Nós não encontramos nem em dezembro, não é verdade? Nós não tínhamos ainda o fator que nos ajuda bastante, que é a deflagração do processo de vacinação no Brasil. Então, nós estamos muito otimistas, eu realmente sou otimista em tudo que eu faço, não sei se já consegui fazer isso transparecer, mas eu tenho muito otimismo em tudo aquilo que eu emprego, de verdade, o meu ofício, e acredito muito que nós vamos poder aplicar essa prova no próximo dia 13 de junho. Perfeito. Professor, sobre as provas, acho que a grande pergunta do candidato nesse momento, e a que eu mais recebo, é prova vai ser difícil? Eu estou dizendo que, olha, a gente tinha uma média de 120, 130, pelo paciente 80, é difícil pensar uma coisa diferente, que não seja uma prova mais puxada um pouco. Essas provas já feitas serão refeitas, ou a FGV vai manter a mesma prova, não vai fazer uma nova prova em função do número de inscritos? Maurício, não há nenhuma intenção da ordem em dificultar a prova, até porque nós conduzimos o único calibre de dificuldade nessa prova. Então, impressas ou não, serão impressas, isso aí é absolutamente indiferente. O calibre de dificuldade da prova está mantido, então ela não será diferente, o nível de dificuldade dela não será diferente às provas anteriores. Nós não faríamos essa covardia de ter muito mais, só porque temos muito mais inscritos, de dificultar a prova. Isso aí seria, eu reputo como uma covardia com os candidatos que esperam a sua aprovação através do exame de ordem. Então, o calibre é o mesmo, o calibre é um só, não é porque nós temos menos ou mais inscritos que nós aplicaremos um nível de dificuldade maior. Essa é uma grande notícia, porque no meu coração está achando, poxa, vai vir mais difícil, mas não, está aí a promessa do coordenador que vai manter o padrão, então acredito que ali os candidatos tenham como referência o 30, o 31, o 30, o 29, já é uma grande notícia para os candidatos. E se você pegar numa linha, desde que assumimos a coordenação, a prova vem em um nível de dificuldade linear. Nós temos um gap aí, como isso é feito de forma randômica, nós temos um gap de dificuldade. Às vezes as pessoas estão muito mais preparadas, elas podem achar na prova que foi extremamente fácil. Ou aquelas que não se preocuparam em se preparar, e aqui, diga-se de passagem, infelizmente enfrentamos uma pandemia mundial que as pessoas tiveram, as pessoas que realmente estão dedicadas a serem aprovadas no exame de ordem, estão se preparando incessantemente desde que a primeira fase foi adiada lá atrás. Então, essas certamente encontrarão facilidade em fazer a prova. Mas temos aqueles também que, por uma razão ou outra, não conseguem adequadamente se preparar e vão, qualquer nível que tenha prova, vão achar a prova e reputar a prova como um difícil. Perfeito. Professor, eu diria que é um toque de midas do senhor, inclusive. A gente teve uma evolução, um salto, eu acompanho o exame de ordem, desde antes da unificação, eu acompanho o exame de ordem, a gente teve um salto qualitativo visível, eu diria até brutal, do trigésimo para o trigésimo primeiro. O nível de qualidade, o nível dos enunciados, a prova tecnicamente correta. Como é que isso foi? Como é que o senhor interviu nisso? Eu posso dizer para os candidatos, seria possível dizer que a gente vai ver que houve, de fato, um upgrade na prova e isso vai se refletir no trigésimo segundo? É um novo exame de ordem sob esse aspecto? Eu não sei exatamente conceituar esse toque de midas, como você quis colocar, aceito, inclusive, como um elogio. Muito obrigado. Mas, verdadeiramente, Maurício, eu estou na ordem desde os meus 12 anos de idade, acompanhando meu pai, que já fazia política de ordem. Então, eu aprendi a ter compromissos com as coisas de ordem. Levo muito a sério. Não que os outros, pelo contrário. Reconheço grandes homens que me antecederam. E não estou fazendo nada melhor do que fizeram. Recebi um excelente legado e estou dando continuidade ao legado que recebi de quem me antecedeu. Mas nós também assumimos um compromisso de modernização do exame. De mais eficácia no exame, de mais transparência no exame, de mais... De renovação nos quadros dos professores que se dedicam ao exame de ordem. E isso tudo dá sangue novo. Com o sangue novo, nós trouxemos vida nova ao exame. Mas não fiz nada, absolutamente nada diferente daquilo que vinha sendo feito pelos meus antecessores, que trouxeram o exame de ordem de forma... Com muito sucesso até aqui. Mas a ideia é exatamente essa. É imprimir ao exame tudo isso que você vem aí relatando que houve de melhorias para que cada vez o exame seja menos criticado, seja mais defendido, seja mais acreditado e que nós possamos, através do exame, cumprir sua função essencial, que é dar o equilíbrio para a profissão. É fazer com que aqueles profissionais que sejam aprovados no exame de ordem, eles realmente tenham capacidade, ainda que mínima, que é para isso que serve o exame, ainda que capacidade mínima de enfrentar a advocacia e atender bem a todos aqueles que eles procuram ou que eventualmente venham a desprocurar. Professor, uma curiosidade. Teve a resolução número... Acho que é número 5, número 9 de 2018, que mudou o currículo das faculdades de Direito, que já era para ter entrado em vigor, se foi em 2018 ou era para ter entrado em vigor em dezembro, não me lembro o número dela, ou 5 ou 9 de 2018, que trouxe mais disciplinas e agora, recentemente, o MEC também acrescentou direito financeiro, direito digital nas disciplinas obrigatórias. Eu não sei... Existe alguma ideia? Inclusive, acho que foi em 2019, em dezembro, que teve um evento no AB do Exame de Ordem das Faculdades de Direito, o senhor estava presente, o senhor estava lá também. A gente foi debatido esse assunto, mas veio a pandemia e bagunçou tudo. Ano que vem, se bem que ano que vem é uma nova gestão, mas possivelmente o professor será presidente, se Deus quiser, tem alguma visão? O AB discute isso hoje, tem alguma ideia ou a coisa está em suspenso ainda? Maurício, meu querido amigo, as coisas já andam muito difíceis, muito difícil para nós. Faço ideia que para os candidatos está muito difícil também e reconheço essa dificuldade. Tenho feito tudo para minimizar a dificuldade sobre todos os seus aspectos. Então, eu não pretendo alterar a grade do exame de ordem até o fim dessa gestão. Nós temos ainda, se Deus quiser, dois exames de ordem completos para aplicar esse ano, que é o 32, e se Deus nos permitir, nós aplicaremos sim o 33. E aí, amigo, esse desafio eu deixarei para quem me suceder à frente do exame de ordem. Eu não pretendo dificultar a vida de ninguém, eu quero todo mundo feliz, todo mundo estudando, todo mundo se preparando e fazendo aquilo que nós esperamos para a nossa advocacia, que é valorizá-la. No momento que todos os senhores e senhoras que estão aqui nos acompanhando nesse domingo à noite, que é o transpor o portal da advocacia, que reconheçam a importância do exame de ordem, sim, inclusive como um elo de pacificação social, porque a advocacia tem essa função de pacificação social e que valorize cada dia mais a nossa profissão, que já está tão agredida, já está tão... Muitas vezes a gente se depara com a descrença na nossa profissão e é esse convite maior que eu faço. Mais do que você estudar e se preparar e passar no exame de ordem, é uma vez advogado ou advogada valorizar e proteger a nossa profissão. Então, não esperem de mim que eu dificulte a vida de ninguém. Inclusive, eu agradeço as palavras aqui de reconhecimento do professor Maurício que eu acompanho as suas lives. Às vezes, eu passo desapercebido por aí, mas quero só saber o sentimento da galera aí que está nessa ansiedade monstruosa de fazer o exame. E esse último edital que nós trouxemos, ele é fruto exatamente do anseio dos candidatos e das candidatas. Nós fizemos um edital excepcional e eu também aqui registro de pronto e o professor Maurício pode ser testemunha disso, que a coordenação de ordem também traz mais esse fato como um fato inédito, que é ouvir os candidatos e atender exatamente a necessidade aquelas necessidades mais latentes que os candidatos nos trouxeram. Isso, talvez, não seja, não venha para ficar essas possibilidades de alteração de local de prova, alteração de matéria. Isso é uma excepcionalidade como forma de minimizar a angústia e a ansiedade que eu sei que é verdadeira na maioria desses 200 mil candidatos que prestarão o próximo exame de ordem. Não, com certeza, inclusive, eu já falei em outra live, repito aqui, tudo que os candidatos queriam de facilidades em função da pandemia, a OAB atendeu. Isso aí é impregado. Exatamente. Só uma pergunta, aliás, falando das facilidades, dia 20 do 5 agora sai o edital da repescagem, né? Os candidatos da repescagem, aqueles que não puderam também, que não quiseram, em função da pandemia, fazer a segunda fase do 31º, vão poder também trocar de local de prova, trocar de disciplina da segunda fase? Vai ser possível para eles? É uma questão, é possível trazer isso no edital, mas é uma questão que nós vamos discutir ao longo da semana. Essa semana, nós estamos dedicados, e eu via, enquanto as perguntas estavam ativas aqui, que nos trouxeram algumas questões a respeito da isenção da taxa, né? Então, nós tivemos, nós recebemos mais de 11 mil pedidos de isenção. Então, essa semana, 11 mil pedidos de isenção. Então, essa semana, nós estamos nos dedicando, exatamente com uma equipe muito dedicada e honesta, como sempre, nos dedicando a analisar todos esses pedidos de isenção, um a um, sem fazer nada por amostragem, sem fazer nada em bloco, porque todos aqueles que pedem a isenção, eles merecem um tratamento único, exclusivo, porque ali traz situações peculiares. Então, eu peço desculpa àqueles que gostariam de eu ter essa resposta para dar a todos agora, mas, infelizmente, eu não tenho e esclareço por quê, porque essa semana nós estamos nos dedicando a averiguar os 11 mil pedidos de isenção que nós recebemos. É muito pedido. Eu abri aqui os comentários para a galera poder perguntar. A Bárbara já está perguntando o deferimento da troca de prova. Fica para quando? Está perguntando a data desse pedido de troca de prova. Veja, nós temos ainda algum tempo. Nós temos que realizar, vamos realizar a primeira fase, é possível que nós possamos trazer, porque também eu não me deparei ainda com o número de pedidos, professor, de alteração. Isso, tudo no exame é muito complexo. E eu estou tentando simplificar as coisas, mas a responsabilidade é muito grande, então tudo é muito complexo. Então, vamos por partes. Vamos ver agora os 11 mil pedidos de isenção, vamos aplicar a primeira fase e aí pode ser um pouco antes da primeira ou logo depois da... Certamente, certamente, antes da primeira fase nós traremos esse relatório de aprovação desses pedidos, tanto de mudança de fase, ou tanto como mudança de local de prova, como também da disciplina. está certo, então. Até aqui, número de santiate, o professor Simonetti que acha que vai ser uns 200 mil, ele já falou sobre isso, não será um problema mais difícil, deixa eu ver aqui mais perguntas. Formato digital e outra live, o professor Simonetti, pelo menos nesse primeiro momento, isso está descartado. Vamos falar disso não, vamos falar disso não. O exame vai se modernizar ao longo do tempo, mas cada coisa no seu momento. Nós não teremos, provavelmente, exame digital no próximo exame, que é o 33, mas vejam, isso é uma expectativa para o futuro e um futuro, espero que muito breve, mas como você mesmo reconhece, Maurício, as questões de segurança que envolvem o exame, elas nos impõem uma atenção gigantesca, grandiosa, então não é nada que se possa transigir nesse momento. Então, vamos fazer o 32, todo mundo vai lograr êxito, se Deus quiser, todo mundo está estudando, se preparando com muito tempo, teremos o 33 no formato padrão, certamente, e que todos possam continuar se preparando no mesmo formato de prova e que alcancem a aprovação. Não vamos falar de prova digital não, ela virá, uma hora dessas ela virá, mas não nessa gestão. Perfeito. Provavelmente. É, porque eu sempre fiz a ponderação, eu acho digital, por exemplo, para você fazer em casa, eu acho enviado. hoje o exame de ordem com cursos de um modo geral já sofre com a ação de quadrilhas, então seria algo que produziria aí um efeito na credibilidade do exame que a gente não precisa, né, e o exame, eu acho que foi o doutor Matos Vinícius que falou há muito tempo atrás, se eu não me engano foi ele, era uma das coisas mais sérias que tem no Brasil e de fato é, né, até porque é uma prova que está sobre escrutínio permanente, escrutínio ajuda a melhorar, e o último problema que nós tivemos foi em 2010 ainda na gestão do doutor Fih e depois de lá para cá a gente não tem história de problemas no exame de ordem, né, graças à unificação e ao zelo que eu abri em pré, isso é verdade. Perfeito, então, diga para o senhor, é, não, eu estou vendo aqui, Maurício, as pessoas repetem as perguntas às vezes por ansiedade e tal, eu estou à disposição aqui para um papo muito informal, até para tranquilizar os candidatos, quero me colocar à disposição aí pelos próximos minutos para responder as questões que possam trazer tranquilidade para os candidatos, essa nossa live, acho que é a segunda vez que eu entro domingo à noite com você, eu acho que eu entrei num domingo à noite pós-resultado, e hoje, e eu gosto muito disso, desse papo franco, aberto, frontal, com os candidatos, até para que eles, eu tenho recebido, graças a Deus, graças ao trabalho que essa equipe maravilhosa que me apoia na ordem, junto ao exame, tem me ajudado a fazer que tudo fique muito mais leve, e eu acho que quando você é sincero, por mais que a notícia seja ruim, as pessoas vão se desagradar, mas vão te agradecer, então, eu estou aqui dando, não queria dar a cara a tapa, porque machuca, mas eu quero me colocar aqui à disposição, a todos os candidatos, candidatos, colegas, que possam estar nos acompanhando, Professor, já jogando uma data no futuro aí, será que é possível, estipular ali a primeira fase do 33? Eu fiz um cálculo bêbado aqui, mais ou menos, ali para início de outubro, mas eu não sei se isso ainda está no planejamento da B, porque eu imagino que vocês estão esperando o 32 acontecer, para poder pensar no 33. Olha, se nós fizermos a prova, se nós fizermos a prova em agosto, que está projetada para o dia 8 de agosto, e se Deus permitir, nós vamos aplicar essa prova, agosto, não é muito difícil que essa prova aconteça no começo de outubro, não. Não é muito difícil não, porque nós teremos aí, é possível que aí na primeira quinzena de outubro nós consigamos realizar a primeira fase, para tentar, Maurício, ver se a gente consegue fechar o ano com as duas fases do 33, e eu acredito que a gente consegue. É muito difícil, é muito difícil, nós teremos pouco tempo, nisso nós teríamos que contar com a compreensão, mais uma vez, dos alunos, mas eles querem. A grande maioria é esmagadora dos candidatos, às vezes eu recebo direct, por favor, não dê atenção, aí marca o arroba fulano de tal, porque o cara falou no comentário, isso é onde, para não ter prova. Gente, se vocês não são comentários agressivos ou não contra a realização do exame, que vão nos demover de fazer a prova, eu sei da necessidade de ter o exame, é uma obrigação nossa aplicar o exame. É claro que nós esperamos uma janela aí, possível, segura, para nós fazermos. Então, descansem, sigam aí a dica do professor Maurício, as dicas do professor Maurício, dos outros eventuais professores, que temos inúmeros professores e professoras valorosíssimos, como o professor Maurício, ao redor do Brasil. Descansem bastante, estudem o conteúdo num prazo determinado durante o dia. O importante é não deixar de estudar. Outro dia, até fui atacado numa live, porque perguntaram na live qual é a fórmula ou o segredo para passar no exame de ordem. E eu, de uma forma muito espontânea, rindo, eu estava sorrindo e levando como um bom papo. Eu vi isso, isso não teve nada a ver. Eu falei, gente, estudar, e aí por que esse cara está rindo? É o óbvio. Quem é que vai passar no exame, com o nível do exame de ordem, sem estudar? É impossível. É impossível. Então, transformem a energia ruim dessa angústia, dessa ansiedade, em coisas boas. Sentem todo dia, acompanhem o programa de estudo dos professores, dos monitores que lhes orientam, e vamos estudar, meus amigos. O exame de ordem não é um bicho de sete cabeças, não tem limite de vagas. Todos vocês estão cansados de ouvir isso. Você concorre com... É uma concorrência de você contra você. Então, vamos debelar todo esse medo, vamos debelar a angústia, a ansiedade, vamos focar na aprovação, estudando, levando a sério os estudos, estudando dentro dos programas aí que são propostos, por quem quer que faça a monitoria de vocês, não tenho dúvida que vai dar certo. Perfeito, então. Professor, obrigado pela visita surpresa aqui na live. À medida que a prova for aproximada, eu tenho certeza que o professor Simonetti, tanto aqui como em outros espaços, também vai se manifestar. E é para esclarecer, vai ser um mês daqui até a prova que eu tenho certeza que vai ter muito barulho ainda, porque, enfim, a gente vive em tempos estranhos, bem estranhos, na verdade, e eu tenho certeza que o doutor Simonetti sempre vai estar disposto aí a esclarecer tudo. Professor, muitíssimo obrigado, deixa o seu recado final para a galera. Eu agradeço a oportunidade, Maurício, quero dizer que eu vou intensificar as possibilidades de ouvir mais a público nesses 30 dias que nos restam aí, na reta final, que definirá o sonho de milhares de candidatos e candidatas que precisam da aprovação para poder seguir sua carreira, definir seu futuro, definir sua profissão, os tempos realmente são difíceis, está tudo muito difícil, reconheço que parar e ter equilíbrio nesses momentos onde o mundo já morre mais de fome, ou tanto quanto de fome, como tem matado o vírus, as pessoas abaladas pela perda de entes queridos, de amigos, familiares, tudo isso é um conjunto de negatividade que talvez desestabilizem os candidatos. Eu quero só pedir mais uma vez que todos os candidatos e candidatas tenham absoluta certeza no nosso compromisso de fazer o melhor, cada vez mais pelo exame e cada vez melhor pelo exame para todos vocês que confiam no nosso trabalho. As críticas, elas são muito bem aceitas, até para que nós possamos, dentro daquelas que são honestas, nós possamos crescer e evoluir e eu com muita humildade recebo as críticas. Mas reconhecer o nosso trabalho, esse reconhecimento também constrói para nós, porque ele só nos mostra que nossas velas estão sendo conduzidas pelos melhores ventos. Então, professor, eu quero me colocar mais uma vez aqui à sua disposição, à disposição dos seus alunos, à disposição de todos aqueles que, independente de serem seus alunos, acompanhem suas lives, acompanhem seus programas, para que nós possamos trazer cada dia mais encorajamento, cada dia mais tranquilidade, trazer cada dia mais o compromisso de que, muito diferente do que muitos acham, nós queremos vocês, sim, alistados nos quadros da ordem. Nós não fazemos o exame de ordem mais fácil, mais difícil, para estirpar ou afastar os bachareis que pretendem ingressar nos quadros da advocacia. Então, boa sorte a todos, tranquilidade, calma, tenha um pouquinho mais de 30 dias, gente, dá tempo de dar aquela revisada, dá tempo de fazer aí os simulados, dá tempo de evoluir um pouquinho, chegar afiadinho no dia da prova e alcançar a tão esperada aprovação. Muito boa noite a todos, uma excelente semana, professor Maurício. Obrigado, professor Simonetti, as portas estão abertas, bom trabalho e bom início de semana para o senhor. Um abraço. Está a todos nós. Muito obrigado, até logo. Pronto, galera, professor Simonetti acabou de participar da nossa live, foi um prazer, a satisfação, muitas informações importantes, interessantes, prova não vai ser mais difícil, essa questão da troca de disciplina e local de prova pessoal da segunda fase vai ser levada em consideração, a OAB está atenta aos fatos que aconteceram hoje na PRF para que não acorram na prova da OAB, aglomeração, tudo vai ser pensado, está de olho em tudo, o que é um excelente sinal, até a PRF ter acontecido antes, para a OAB dimensionar, enfim, logística, se bem que eu acho que do jeito que está organizado não tem muito o que mexer não, mas, enfim, a OAB vai sentar com o pessoal da FGV que entende mais a aplicação do que eu para poder definir essas coisas. Então, vai ser uma prova, eu acho, o nosso espelho é o 31, o nosso espelho é o 31, então, essa informação dele que não vai apertar mais do que já está apertado, se vocês estão indo bem nos simulados de vocês, estão indo bem nessas provas agora, a esperança da aprovação, deu uma inflada agora, melhorou bastante. então, vamos estudar com o mês, dá para passar, de repente, em nome de nosso Senhor Jesus, uma aprovação recorde, recorde de inscritos e recorde de aprovados, por que não? E a esperança que brotou no nosso coraçãozinho hoje. Glória a Deus, amém, igreja, tomara que assim seja. Beleza, próprio obrigado, valeu, valeu todos, acabei de fazer aqui uma síntese, a live vai ficar salva para quem quiser acompanhar depois. Beleza? Vamos estudar. Ó, 30 dias, aquele negócio, faz o simulado, identifica ali as disciplinas que vocês são bons, bota em revisão, resolvendo questão ali, pega 4, 5 disciplinas nesse período aqui, 4, né, 30 dias, 4, para vocês majorarem nota e vai dar para passar. Aprovação, ó, o tempo extra de adiamento caiu do céu. Se a gente for olhar pelo prisma de melhorar a preparação, caiu do céu, né, caiu do céu. Então, vai fazer o que? Vamos estudar. Tira o foco pela hostia santa, né, da negatividade, de quem quer jogar terra, de quem quer atrapalhar, porque, assim, a vontade do AB é aplicar a prova, isso foi expresso agora à noite, né, isso se bege, vamos lançar o GPS também, isso foi expresso agora à noite, a vontade do AB é ter a prova e vai fazer de tudo para ter a prova, aplicar direitinho, sem a governação, não sei nada, mas vai ter prova. A gente está na descendente, o professor Simonetti relatou isso e a não ser que surja aí uma excepcionalidade não vai ter, eu não estou achando que nesse período vai ter excepcionalidade nenhuma não, vai ter prova. Beleza? É isso aí, galera, muito obrigado de Edição Tantônio, né, amém. Muito obrigado a todos, qualquer coisa, só mandar mensagem, beijo para vocês, valeu. Vai ter semana, sim, vamos lançar essa semana de novo, o cadastro na Mega Revisão que já está cadastrado, vamos lançar o cadastro na Mega Revisão, vamos voltar, né, vai ter prova. Tem o intensivo e tem o GPS OAB também, quem quiser, me manda mensagem aqui que eu vejo um desconto. Valeu, galera, boa noite. Tchau.